Está no ar o canal Rogocif, consultoria em produtividade. Vamos dar sequência a nossas vídeo-aulas hoje sobre funções de data e hora. E para a vídeo-aula de hoje, função dia-trabalho. Ela informa ao usuário a data final, considerando somente dias úteis. A sua sintaxe é dia-trabalho, você vai colocar a data inicial, quantos dias vai durar um determinado projeto e também os feriados. Você vai considerar também os feriados e aí a função vai te retornar que dia úteis da semana vai terminar um determinado projeto ou enfim, alguma coisa que você esteja fazendo. Vamos para a planilha que eu vou mostrar como é que funciona. Estamos aqui com a nossa planilha. Então vamos imaginar a situação que você tem 30 dias para se preparar para um teste que vai ser aplicado na empresa onde você trabalha. Então vai ter um teste de língua portuguesa, de matemática, de informática e de conhecimentos técnicos para determinada função. E aí você quer se planejar, né? Você pensa assim, poxa, eu tenho quatro matérias para estudar em 30 dias. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o mês vigente de novembro, que é o mês que nós estamos. Então se você olhar assim, ah, eu tenho um, vamos imaginar que hoje seja o dia primeiro de novembro, tá? Vamos considerar. Então você pega e fala assim, ah, legal, então eu vou dedicar uma matéria para cada semana. Então você vai ter, vamos supor, língua portuguesa aqui, matemática aqui, informática aqui, conhecimentos técnicos aqui. Sobrou dois dias. Você quer fazer uma revisão, quer, sei lá. Aí vai de seu critério. Mas aí você vê que já ficou dois dias meio que, e agora, o que eu faço, né? Como que eu vou planejar? Então você pega e pensa assim, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dividir isso por 30 dias. Então o mês tem 30 dias. Aí você vem aqui, monta bem rapidinha. Igual 30 dias dividido por quatro matérias. Sete dias e meio você vai dedicar para cada matéria. Sete dias e meio, um negócio meio estranho, né? E aí vamos levar em consideração que você está bem confiante, está bem tranquilo, não quer estudar nem sábado, nem domingo. E aí você também tem um outro diferencial. Nesse mês de novembro, tem dois feriados. Você também não quer trabalhar, estudar nesses dias. Como é que você vai fazer? Bem simples o que eu vou te mostrar aqui, ó. E a gente vai simular que essa prova está marcada para o dia 6 de dezembro, uma segunda-feira. Então você tem que ter esses dias aqui, mas você quer só os 30 dias. Aqui, por um determinado motivo, você tem outra coisa para fazer. Então você estipulou que você tem 30 dias para estudar. Como você aproveita bem esses 30 dias? Como é que você aproveita bem? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. É bem simples. Data inicial. 1 do 11, 2021. Certo? Até aí tudo bem. Para cada dia da semana, para cada matéria, aliás, você vai dedicar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Você quer estudar só de segunda a sexta. Você vai dedicar 5 dias para estudar cada matéria. Dias disponíveis. 5. Data limite. Quando é que você vai ter que terminar de estudar a língua portuguesa? Você vai fazer assim, ó. Igual. Dia, trabalho. Isso aqui, ó. Quarto top. Dia, trabalho. Count up. Qual é a data inicial? 1 do 11. Quanto e vírgula. Quantos dias você vai dedicar para essa matéria? 5. Ponto e vírgula. Tem feriados durante o mês de novembro? Tem esses dois caras aqui, ó. Dia 2 e dia 15. Ah, mas é... Do dia 1 a 5 dias não chega no dia 15? Não tem problema. Pode selecionar que depois você vai entender porquê. Fecha parênteses. Então, você vai estudar a língua portuguesa do dia 1 do 11 até o dia 9 do 11. Ué, mas... 5 dias? Vamos lá que eu explico para você, ó. Ó, que bom. Dá até para a gente ver aqui, ó. Então, começou o dia 1, certo? Dia 2 foi feriado. Ou é feriado. Então, você desconsidera. 1, 2, 3. Sábado não. Domingo não. 4, 5. Viu? Ele desconsiderou tanto o feriado como o sábado e o domingo. Então, você tem que estudar a língua portuguesa até o dia 9 do 11. Então, você vem aqui, ó. 9 do 11, 2021. Então, você vai começar a estudar a língua portuguesa até o dia 9 do 11. E no próprio dia 9 do 11, você já vai começar a se preparar para estudar matemática. Você vai começar a estudar matemática a partir do dia 9 do 11 também. Seleciona aqui as duas células e arrasta para baixo. Já vai no automático. Aliás, vamos voltar para a gente fazer certinho aqui. Para não ficar duplo. Então, data limite 9 do 11. Você estudou um pouquinho de língua portuguesa até o dia 9 do 11. E aí, no próprio dia 9 do 11, você vai começar a matemática. Você vai ver ali as matérias, né? O que vai cair ali nos conceitos de matemática, introdução, vai começar a se preparar, né? Você adianta em português e dá uma olhadinha ali o que você vai ver em matemática. Você vai estudar também por 5 dias. E aí, é só arrastar a fórmula para baixo. Você vai estudar matemática até o dia 17 do 11 de 2021. E aí, beleza. Vamos agora ver quando é que a gente vai começar a informática e quando é que nós vamos terminar. Vem aqui, ó. Copiar. Botão direito do mouse, vem aqui, ó. Encolar valores. Já vem automático, ó. Tá bom? Você quer estudar mais 5 dias também. Arrasta a fórmula para baixo. Você vai estudar informática do dia 17 do 11 até o 24 do 11. É só voltar aqui na matemática. A gente começou dia 9 e terminou dia 17 para o conto do feriado. Vamos lá. Dia 9 do 11. Começou na terça-feira. Um, dois, três. Sábado, domingo, feriado. 4, 5. 17 do 11. Tá vendo certinho? Aí você estudou matemática dia 17 do 11. No dia 17, você já deu uma pincelada ali em informática. Viu o que vai cair. Já começou a se preparar. Aí você estudou por mais 5 dias. Disponibilizou mais 5 dias, sabendo que vai estudar até o dia 24 do 11. Aí, 24 do 11. Você vem aqui e dá um CTRL C. E aí você vai dar um CTRL V aqui, ó. Você pode vir por aqui também e vir aqui, ó. Colar valores. Várias formas de você colar. 24 do 11, mais 5 dias. Fecha a fórmula no dia 1º de dezembro. Ou seja, você fechou de uma forma prática. Disponibilizou 30 dias certinho para todas as matérias. Sem deixar dia vago, como estava aqui no 29 ou 30. Você vai aproveitar até o dia 1º de dezembro. Aí aqui você vai descansar, vai revisar, vai se preparar para dia 6. Fazer o seu simulado. E aí quem sabe passar na prova ou não, tá bom? Essa aí é a dica de hoje. A função do dia trabalho. Ela é útil para isso. Para você planejar quando vai terminar um projeto. Isso é bom também, ó. Quando você for iniciar uma construção, uma reforma. Então você combina ali com o responsável pela obra. Você fala assim, ó. Eu quero X dias para terminar essa obra. Já vem aqui e calcula. Ah, você está num projeto pessoal. Quero daqui a tantos dias comprar um carro. Comprar uma casa. Iniciar a faculdade. Na empresa. Ah, eu quero... Vai iniciar um projeto. Tem que fazer a apresentação. Preparar o projeto. Fazer a apresentação. Desenvolver. Capacitar profissionais. Apresentar o resultado. Sabe? Essas coisas estão tudo por aqui. Considerando somente os dias úteis. Essa é a função dia trabalho. No mais, além dessas videoaulas aqui no canal do YouTube. A gente também oferece serviço de consultoria para o segmento logístico e industriais. Para aumentar sua capacidade produtiva. Aumentar o seu lucro. Melhorar também o desenho ali do seu layout. Da linha de fabricação. Da linha de separação. Enfim. De uma linha de montagem. Também atuo como freelancer. Crio planilhas Excel para o seu dia a dia. Para o seu trabalho. E também aplico o reforço Excel. Tanto presencial como online. Como é que você entra em contato comigo? Pelo Gmail. Pelo Facebook. Instagram. E o LinkedIn. O link está lá na descrição do vídeo. Tá bom? Um grande abraço a todos. E até a semana que vem. Se o nosso bom Deus se assim permitir. Tchau.